Era bem época de feriado prolongado quando um professor no dia de folga vai com a sua esposa e com seu filhinho no parque Afinal né, qual a criança que não gosta de um parque? Só que aí para a infelicidade da família eles encontraram o corpo de uma mulher Então o que era para ser um passeio tranquilo se tornou em uma história de terror Principalmente para a família daquela mulher encontrada Se está estranha com gente esquisita Olá meus queridos estranhos e estranhas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal onde eu conto casos estranhos, reais, criminais algumas vezes por semana Para quem vai ficar em casa e vai conseguir assistir a esse vídeo nessa emenda de carnaval Eu ia falar emenda de feriado, só que carnaval não é feriado A empresa que quiser dar e negociar dá, senão tem que ir trabalhar, não tem jeito Então se você vai passar esses dias em casa, muito obrigada por estar aqui me assistindo A história de hoje também veio até a mim quando eu estava pesquisando a história anterior da Heather e da Esmeralda Essa história também se passa no mesmo condado Então lembre para vocês que eu cheguei a falar naquele caso que era um condado considerado tranquilo Assim em relação a criminalidade, a criminalidade dele não era homicídio, era furto Então para ver como que realmente não existe lugar tranquilo E quando também não dá para a gente se basear em estatísticas Bom, o caso de hoje é de uma mulher que fez o bem para muitas pessoas Só que infelizmente ela teve um péssimo fim Vamos lá que hoje a história é da Lauren Bup Lauren Michelle Bup nasceu dia 24 de julho de 1989 em Baxter County, Texas, Estados Unidos A família e os amigos falavam que ela era super amorosa, carinhosa, família, amigável Ela gostava muito de ajudar pessoas Então ela tinha algum amigo que estava com alguma dificuldade Ela ia lá, ela ensinava, tanto isso na escola, na faculdade E no dia a dia aí como ajudar as outras pessoas Ela era filha de John e Lauren e tinha dois irmãos, Ryan e Stephen Numa página de uma rede social dela, ela diz quais são os seus interesses na vida Estar ao ar livre, fitness, saúde, vegetariana, gostar de fazer coisas manuais Cristã, Texas e amo gatos Então ela se formou no ensino médio na escola lá da região onde ela morava E depois ela foi para a universidade E no momento da nossa história, em 2013, ela tinha 24 anos de idade E ela morava no Arkansas, porque ela estava fazendo sua pós-graduação lá Ela estava no último semestre para ser assistente médica Então lá nos Estados Unidos o ano escolar começa diferente do nosso Então ela terminaria maio de 2014 se formando Faltava apenas alguns meses Porque agora nós estamos no final do ano Era 31 de dezembro de 2013 Ela saiu do Arkansas, foi para o Texas Para passar aquela virada de ano Aquela data comemorativa com a família dela É claro, a família era muito importante Lauren, que estava sempre na comunidade cristã Ela ajudava a igreja E ela também fazia trabalhos de missionária Inclusive ela fazia fora dos Estados Unidos No ano de 2012 ela foi na Guatemala Com trabalho através da igreja E ela já tinha comprado uma passagem Ela retornaria lá em março de 2014 Para fazer o mesmo trabalho Então sim, ela era muito conhecida pela sua fé em Deus E por ajudar as outras pessoas Então ela estava de férias no Texas E ela saia para caminhar ou para correr no parque Tinha um parque muito bonito ali perto Então é um parque grande, bonito Com natureza, com animais Tem alguns vídeos aí da internet que eu vou colocar para vocês Que os próprios usuários do parque colocaram Então eu vou reproduzir aqui para vocês E o que acontece Tinha um trajeto, uma trilha muito legal Para fazer caminhada ou corrida E exatamente ela utilizava essa trilha Vamos lembrar que dia 31 de dezembro Tem muita gente que está na rua Só que tem mais gente em casa Fazendo os preparativos aí Para receber a família Para virada do ano Então com certeza o parque tinha menos pessoas E assim, aquelas trilhas Não eram trilhas lotadas, né? Tinha uma ou outra pessoa correndo ali Então é claro que infelizmente Lauren que foi correr sozinha Ela tornou-se um alvo Se tivesse alguém ali com um olhar de caçador E foi nesse momento que os pais Edward e Sierra Wagner Estavam voltando já para casa Quando encontraram na trilha Uma mulher caída no chão Edward se aproximou E ele viu que embaixo dela Tinha sangue escorrendo Na verdade assim Ela estava deitada Em uma poça vermelha Ele imediatamente ligou para a emergência Enquanto isso A esposa dele Sierra Encostou nela, sabe? Tentou verificar se ela tinha pulso Se ela tinha pulsação E foi aí que ela percebeu Que ela tinha vários machucados Sierra disse que ela foi mutilada Alguns minutos depois Depois da emergência A polícia chegaram Aí já estava começando a escurecer O parque foi fechado Então ninguém mais poderia entrar E lá na casa dos pais da Lauren Eles já estavam preocupados Porque ela não tinha retornado para casa E ela só ia praticar um esporte Então como já se tornou uma rotina Dela ir a esse parque No dia 30 de dezembro Ela também tinha ido lá caminhar O pai foi até o parque E quando ele chegou lá E viu que o parque estava fechado O policial que estava lá na porta Não deixou ele entrar E disse o que aconteceu Que uma mulher foi encontrada sem vida E que tinha acontecido um crime John, o pai dela Tinha certeza que se tratava de Lauren Ele sentiu Ele já sentiu algo ruim Quando ele foi até o parque Ele sabia que lá tinha acontecido alguma coisa E escutar do policial isso Nossa, ele falou que ele estava quase convencendo o policial De que aquela moça lá era filha dele Enfim, mais tarde Eles descobriram que realmente tratava-se de Lauren E ela foi atacada por uma faca Ela recebeu 27 golpes Ela perdeu tanto sangue Que o paramédico que atendeu Disse que basicamente Ela não tinha mais uma gota de sangue no corpo dela Então o que era para ser uma virada de ano Uma reunião de família feliz Infelizmente foi o oposto Lauren tinha ido para casa Para ser enterrada Vários amigos compareceram ao funeral A faculdade dela lá em Arkansas Que já estava fechada Por causa do feriado aí de final do ano O reitor abriu a universidade Para eles fazerem lá um encontro de oração E para relembrarem a história da Lauren Como eu já falei para vocês Ela era bondosa Então ela mexia com as pessoas Ela era agradável Amigos lembravam o quanto ela era feliz E quanto a risada dela era gostosa de se ouvir E a família e os amigos falaram Que não queriam vingança Queriam somente justiça O mesmo casal que encontrou Lauren Disse que ali cerca de 45 minutos Antes de encontrarem ela Eles viram um homem estranho Andando ali no parque Ele era tão estranho Que se erra olhou para o marido E chegou a falar Olha aquele cara Tem cara de abusador de mulheres Então só para vocês verem assim Como ele olhava de uma forma Para as mulheres Que incomodava Só que claro né O que eles puderam fazer Foi só dar a descrição desse homem Então três dias depois Do que aconteceu com Lauren É claro que só se falava isso Nos noticiários Um homem chamado Ryan Ele morava em uma casa móvel E ele tinha um colega de quarto Alguém que dividia ali a casa E as despesas com ele Esse homem se chama Christian Christian Bautista E Ryan disse que Alguns dias antes Do que aconteceu com Lauren Ele deu de presente para o Christian Uma faca Uma faca de caça Como presente de Natal E como ele não viu mais Esse utensílio lá na casa Ele perguntou onde estava E aí Christian disse que Ele tinha usado em uma pessoa No primeiro momento Ryan não levou muito a sério Porque Christian Era estranho Sabe Ele falava umas coisas assim Que não tinha muito sentido Porém Quando ele viu no noticiário O que tinha acontecido Com Lauren Que Lauren Era uma pessoa bondosa Ele tinha certeza sim Que quem fez aquilo Foi Christian E aí Ele deu um telefonema Para a polícia A polícia chegou Até a casa móvel deles Que ficava gente Somente alguns quilômetros Ali de distância do parque E Christian Foi preso Christian sim Era uma pessoa confusa Ele não confessou Ter feito aquilo Porém Aproveitaram e pegaram Aquele casal Que tinha visto O suspeito ali Na trilha E mostraram Algumas fotos Para eles E eles reconheceram sim A foto de Christian Então sim Christian esteve ali No parque No mesmo dia ali Que aconteceu a morte De Lauren Dois dias depois Que ele foi preso Ele foi formalmente Acusado De ter tirado A vida dela Só que quem que era Christian Gente Não sei do passado dele Tá A gente não tem Esse histórico No momento que cometeu Esse crime Ele tinha 29 anos De idade E a partir de 2003 Quando ele tinha 19 anos de idade Ele passou a ter aí Um entra e sai Na prisão Que se tornou A vida dele Então ele era preso Por envolvimentos Com drogas Então todo ano Ele era preso Só que ele era solto Também Uma dessas entradas Aí Chegaram a informar Que ele estava Nos Estados Unidos De forma ilegal Ele era um imigrante Só que também Viram uma foto dele Nos documentos Ali da imigração E depois Quando ele foi preso Outras vezes Não foi citado O quadro de Ilegalidade dele No país Então acreditam Que ele tenha recebido Sabe-se lá como A cidadania americana Pois é Ele foi preso Por envolvimento Com roubo E por ter machucado O homem Que ele assaltava Ele estava com um objeto Tipo um pé de cabra E quase tirou A vida dele Então por esse crime Ele foi preso E ele tinha sido solto Somente dois meses Antes de ter encontrado A Lauren Naquele parque Christian Batista Estava preso Colocaram uma fiança Para ele De 200 mil dólares Só que claro Ele não tinha esse dinheiro Ele não tinha Alguém aí Para dar esse dinheiro Ou a porcentagem Que teria que dar Para ele sair da prisão E ele continuou preso Então até o dia Do julgamento Bom, os advogados De defesa dele Advogados de defesa Do estado Porque todo mundo Precisa ter direito A ter uma defesa Eles alegaram Que Christian Tinha problemas Psiquiátricos Então por isso Ele não poderia ir Ao julgamento Então sim Ele tinha aquele Comportamento dele Que ele falava Sozinho Que ele resmungava Então alguns psiquiatras Avaliaram ele E disseram Que ele não sabia O que fazia Outras pessoas Também avaliaram ele E disseram que sim Que ele sabia muito bem Que ele estava fingindo Uma confusão mental O policial Que prendeu ele Disse que ele Balbuciava algumas coisas Só que ele entendia Muito sim O que estava acontecendo E uma enfermeira Que acompanhou ele Ali na prisão Disse que ele Conversava normalmente E na percepção dela Ele era uma pessoa sã Então o juiz Negou E haveria sim O julgamento Já 26 de julho De 2014 Em comemoração Ao aniversário De 25 anos De Lauren Se ela estivesse viva A família E os amigos Se reuniram Naquele mesmo parque Para fazer uma caminhada E soltar balões Em homenagem a ela O julgamento Começou em janeiro De 2016 Foi um julgamento Bem barulhento Por parte do Christian Então durante Todos os dias ali Ele encarava as mulheres Ele sorria Para elas Ele acenava Dando tchauzinho Para uma testemunha Que o reconheceu Ele chegou a mostrar A língua para ela E fora isso Fazer alguns gruídos E conversar aí De forma aleatória O juiz No caso Repreendeu ele De várias formas Antes do julgamento A promotora Teve né Alguns encontros Com ele Tudo relacionado Ali com a parte jurídica E ele soltou Um comentário Para ela Que foi um comentário Bem ofensivo Em relação A sexualidade Então assim Dava para entender Que ele era uma pessoa Que ele era agressivo Contra as mulheres Bom No julgamento Nós tivemos ali Então Algumas pessoas Falando né O que aconteceu Tanto o casal Que encontraram ela E que reconheceram ele Na trilha Quanto o pai dela Também que disse Que foi até o parque Porque sabia Que ela estava lá E uma mulher Gente Foi muito importante Aí também Durante o tribunal Uma mulher Chamada Michelle Debs Estava também Praticando esporte Naquele mesmo dia No mesmo horário No parque E ela disse Que encontrou Christian Algumas vezes Ali na trilha Ele começou A persegui-la E ela conseguiu Correr E fugiu E ele olhava Para ela assim De uma forma Que dava muito medo E ela sabia Ela sentia Que se ele Alcançasse Ele faria Alguma besteira Antes de se aproximar Dele Ela percebeu Que ele estava Com uma faca Cortando galhos De uma árvore E ele estava Assobiando Uma música E essa música Que ele cantarolava Era a música Do filme Kill Bill Então Kill Bill Foi um filme Do Quentin Tarantino Que a protagonista Era Alma Turma E ele era Gente Um filme Bem violento Na época do crime Ela foi Até a polícia E ela tentou Reconhecer Christian Através das fotos Que mostraram Para ela Só que naquele momento Ela não identificou Ninguém Porque ela disse Que as fotos Que os policiais Mostraram Eram fotos antigas Preto e branco E elas estavam Assim meio Granuladas Elas não estavam Boas Assim de qualidade Para ela poder Identificar alguém Só que quando A promotora Perguntou para ela Se naquele tribunal Ela reconhecia Esse homem do parque Ela disse que sim E apontou Para o Christian E ela disse Que o que aconteceu Naquele dia No parque Com ela Que depois Ela soube Que ela poderia Ter sido uma vítima Assombrou ela Durante muito tempo Inclusive Até o dia do julgamento Ela ainda fazia terapia O colega De quarto dele Também foi Uma testemunha Bem importante Ele contou Que deu a faca Para ele De presente Ele chorou Pedindo desculpas Porque Ele disse Que se ele não Tivesse dado de presente Aquela faca Isso não teria acontecido Quando o amigo Quando o amigo dele Disse que tinha Machucado Alguém Ele realmente Pensou em não Ir para a polícia Denunciar Só que quando Ele viu Quem era a vítima Que era uma pessoa Inocente Então sim Ele foi E ele denunciou O amigo dele As roupas De baixo Do Christian Foram apresentadas Ali também No tribunal Porque O sangue Da Lauren Estava Na roupa Íntima dele Então claro Tratando-se De um crime Tão brutal Ele acabou Sujando a roupa dele E também Sujando a roupa íntima A roupa Calça Camisa Provavelmente Ele jogou fora Só que a roupa íntima Não Gente Só fazendo um adendo Aqui a situação Financeira dele Era tão ruim Afinal ele tinha acabado De sair da prisão Ali em dois meses Que tinha até um buraco Na cueca dele Pois é E também Foram mostradas Imagens De quando Ele foi preso Quando ele estava Na delegacia Trocando de roupa Porque As tatuagens Dele Foram mostradas Também nesse julgamento Todas as tatuagens Que ele tinha Mostrava Que ele fazia parte Da máfia mexicana Durante todo O julgamento A defesa Não conseguiu Levar nenhuma Testemunha A favor dele Todas eram Testemunhas Contra No final do julgamento O júri Não demorou Nem meia hora Para decidir Qual era O veredicto E sim Eles votaram Com um veredicto De culpado Claro que foi algo Muito emocionante Para a família Só que Para o Christian Mesmo Parecia que Não fazia Diferença Nenhuma Quando chegou O momento Da declaração Do impacto Da vítima Toda a família Da Lauren Disse palavras Disse palavras Sobre ela E de como Era passar Aquele dia A dia Sem ela Ela era Uma pessoa Muito boa O irmão Dela disse Que o que Alegrava Ele É que ele Sabia que Ela não Estava sofrendo Que ela não Estava sentindo Nenhuma dor E que a bondade Que ela carregava Dentro dela Eles continuariam Levando Essa bondade Para outras Pessoas Eles continuavam Ajudando As causas Que Lauren Ajudava E aí agora Faltava Somente A sentença Do Christian Christian Foi condenado A prisão Perpétua Só que ele Teria direito A liberdade Condicional Porém Ele ficará Preso No mínimo 30 anos E a partir Dali Ele poderá Pedir A liberdade Condicional Aos 59 anos Ele poderá Pedir Essa liberdade É claro Que ficará Ali a cargo Do juiz Dar essa Liberdade Ou não Então tá aí Gente Infelizmente Mais um caso Que se repete Eu recebo Muitos comentários Aqui falando Que caramba Parece que Todas as pessoas Que vão embora São as pessoas Bondosas As pessoas Vítimas Desses crimes E a gente Vê também Lauren Lauren Que era uma pessoa Que ajudava Desconhecidos Sabe Que ela Colocava as outras Pessoas Acima dela E ela estava Inclusive Fazendo pós-graduação Para ser Assistente médica Assistente médica Gente Pelo que eu vi É alguém Realmente Para assistir Para apoiar O médico Ali nas consultas Então fica Infelizmente Uma história Triste De uma pessoa Que estava Correndo Fazendo seus exercícios E aí se repete Sabe Em vários locais Do mundo Que infelizmente Uma mulher Ela não pode fazer Seus exercícios Sozinha E sim Quando as pessoas Orientam A você fazer exercícios Pegar uma trilha Eles falam Para você Estar sempre Acompanhado Infelizmente Nem isso É possível Fazer Pode chegar Alguém E fazer Uma maldade Então a gente Se vê No próximo caso Curtam Se você Estiver em casa Curta Esse dia De folga Esses dias De descansos E a gente Se vê Então No próximo Vídeo Tá bom Beijinhos Fiquem bem Por favor Fiquem bem Até o próximo Vídeo Tchau